No tutorial de hoje a gente vai usar uma paletinha muito baratinha aí da Ruby Rose daquela coleção de primos baratinhos da Huda Beauty essa é a paleta Burgundy, Burgundy não sei como é que fala peguei o cinza frio, é uma cor incrível pra fazer côncavo ele é muito próximo ao todo da pele de muitas mulheres então ela fica muito legal no côncavo depois eu vim com essa champanhe que tem na paletinha do canto interno do olho até a metade ali da pálpebra móvel em seguida eu pego essa cereja e vou colocar ali na transição do champanhe para o fundo do olho então ela vai na metade do olho até o canto externo agora eu pego esse vinho bem fechado que tem na paleta coloco ali no 3 terços do olho, no cantinho externo dele deposito bastante sombra com o excesso do pincel já vou dando uma esfumada em direção ao côncavo em seguida volto com o marrom frio e dou uma amenizada aí nas linhas faço tudo conversar harmonicamente com a mesma sombra que eu coloquei no côncavo eu venho para a linha inferior dos cílios a gente vai usar basicamente as mesmas sombras volto com o vinho boto ali bem rentezinho só para dar uma escurecida ali bem nos pelinhos em seguida venho com o meu delineado favorito da vida que é o do Make B um delineador, na verdade super, super à prova d'água muito fininho, muito fácil de usar faço um delineado aí, você faz o tamanho que você preferir ficou até um pouco maior do que eu gostaria mas quando a gente vai fazer o delineado tem dias que a gente fica muito empolgada e aí fica um pouco maior do que a gente imaginava mas a gente se sustenta do mesmo jeito então eu vou fazer esse delineado eu não vou com ele até o cantinho do olho porque ali vai ser outra cor eu venho com ele quase assim mais da metade do olho vocês vão ver como é que eu vou fazer ali no canto interno eu vou pegar o Solara que é o batom de Bruna Tavares batom mate da coleção BT Sunflower pego ele com um pincelzinho faço o canto, o início desse delineado e depois faço um risquinho ali embaixo do rabo do gatinho ali onde vocês estão vendo agora que é como se fosse, fica um detalhezinho assim chamei gosto cílios postiços vou passar máscara de cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores e tá pronto o nosso olho mentira, esqueci o lápis de olho que foi o Love Drug da Urban Decay coloquei ele, é um rostinho com brilho coloquei ele na linha d'água e agora assim tá pronto na boca eu usei uma duplinha que eu estou apaixonada que é o Solara com o BT Jelly Clear da linha de Bruna Tavares também pra dar esse visual de boca bem glossy, né? quase um vidro e é assim que fica o tutorial de hoje espero muito que vocês gostem as minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem e é isso um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau